A BR-494 fez mais uma vítima. Um motorista de 47 anos morreu ontem ao invadir a contramão e bater o Fiat Uno em um Gol que vinha no sentido contrário. O acidente aconteceu próximo ao trevo de acesso a Perdigão na BR-494. Vamos ver. Com a batida, os dois carros ficaram bastante danificados. O motorista do Gol, que pediu para não ser identificado, contou que não teve tempo de evitar o acidente. Só vi ele vindo, de lado. E sentiu o impacto? Sentiu o impacto. Não deu tempo nem de desviar? Não, não deu tempo não. O acidente aconteceu nesta curva da BR-494, perto do trevo que dá acesso a Perdigão. Segundo a polícia militar rodoviária, o motorista do Gol seguia sentido Nova Serrana de Vinópolis. Nesta curva, o Uno rodou na pista e invadiu a contramão. Denis Soller Lopes, de 47 anos, estava sozinho no Uno e morreu na hora. O motorista do Gol sofreu apenas ferimentos leves. Bom, primeiro a gente tem que saber, descobrir, né, o que não será apontado, nem na reportagem, só depois, o porquê que ele perdeu o controle. Pode ter passado mal na curva? Pode. Pode ser excesso de velocidade? Pode. Mas isso a gente não sabe. Isso a gente não tem essa informação. E bateu de frente, pra você ver a pancada, o quanto foi forte, observa aí, a frente do Gol e a lateral do Fiat Uno. Aqui, o carro praticamente entrou todo pra dentro ali. A pancada foi muito forte, muito violenta. A velocidade era muito alta. Agora, só realmente a perícia pra apontar o que de fato aconteceu. Que triste. Pena, porque a gente já falou sobre essa situação na 494, especialmente nesse trecho. Eu me recordo muito bem, porque foi feito um estudo pela polícia, pra pedir uma sinalização maior, pra pedir um radar redutor de velocidade nesse ponto. E a resposta que nós tivemos é que, apesar da polícia apresentar as estatísticas, apresentar os dados, e pra... Infelizmente, tem que ser dessa forma, né? O ser humano, a vida humana, ela é tratada como um número. Se tem um número elevado, aí o responsável pela estrada, no caso aí, é o DENIT, é uma rodovia federal, vai lá e faz a obra. Se realmente for necessário, se realmente for comprovado que tem um alto índice de acidente. Agora, se for um ou dois, pode ser um ser humano, pode ser qualquer um que morrer, que pra eles não é importante. Agora, a questão é, não é só um. Sempre tem acidente nesse ponto. Acontece quase sempre. As pessoas continuam morrendo. Só que pra colocar um radar, é tanta burocracia. É tanta burocracia. Agora, faz você um quebra-mola aí na sua rua. Faz você qualquer coisa pra reduzir a velocidade em uma estrada. E se não aparece lá na mesma hora um fiscal, te multa, te notifica, a polícia faz um boletim de ocorrência, você vai ser processado por isso. Faz pra você ver o que acontece. Mas quando é serviço público, é órgão público, aí a situação é diferente.